Olá! Você está tendo dificuldades para atrair novos clientes para o seu negócio? Você já pensou quantas vendas você perde todos os dias por não saber usar o Facebook? Então, deixa eu te contar uma coisa que a maioria das pessoas ainda não sabe. Com apenas R$ 5,00 por dia, você pode atrair mais de 20 novos clientes, anunciando apenas para quem tiver realmente interesse em seu produto ou serviço. Por exemplo, você tem uma loja de roupas femininas? Anuncie apenas para mulheres que têm interesse em comprar o seu produto. Hoje, milhares de empresas já estão aumentando o seu faturamento, apenas dominando algumas técnicas específicas sobre a plataforma Facebook. Então, clique aqui neste vídeo agora e descubra como você pode transformar o seu Facebook em uma máquina real de vendas. E se você pensa que isso não é para você, pois sua empresa é pequena, não tem o conhecimento necessário ou mesmo não tem uma equipe para isso, saiba que centenas de pessoas pensavam igual você. E hoje estão fazendo ótimos negócios através do Facebook. E se você não acredita, clique aqui neste vídeo agora para assistir os depoimentos reais de pessoas como você e descobrir como você também pode aumentar o seu faturamento através do Facebook. Clique aqui agora neste vídeo e assista os depoimentos de pessoas reais e inscreva-se para um mini curso gratuito para transformar o seu Facebook em uma máquina de vendas.